Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre a CPMI do dia 8 de janeiro, que muita gente estava esperando muita coisa dela, ela finalmente foi implementada, agora começou a funcionar, mas infelizmente eu acho que não vai sair nada dali não. O governo conseguiu fazer a maioria na CPMI e também colocou a relatora e mesmo o presidente da CPMI também é meio neutro, mais tendente para o governo, então eu estou achando que não vai sair nada dessa CPMI no final das contas. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Ainz 10, Snow e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, a CPMI do dia 8 de janeiro foi finalmente instalada hoje, dia 25 de maio, e aquele negócio foi instalado depois de tanto tempo também por manobra do governo, o governo queria mesmo protelar isso o máximo possível, por quê? Porque vai chegar agora junho, julho e já tem o recesso, então a CPMI vai começar a coisa, aí já vai ter o recesso, vai ter que dar uma parada, aí vai voltar de novo depois e daqui a pouco já está dando prazo para fechar a CPMI, o governo não quer essa CPMI de jeito nenhum, por quê? Porque é uma CPMI que vai dar muita visibilidade, vai ser muito comentada tanto nas redes sociais quanto na televisão, e o governo não tem nada a ganhar, porque o governo já ganhou tudo o que ele podia com essa CPI, com o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Foi um presente que esse pessoal deu para o governo Lula, aquela ação lá na Praça dos Três Poderes. Então, no final das contas, o governo não tem o que ganhar, ele só tem o que perder. Por quê? Por que ele tem o que perder? Como eu falei para vocês, é a questão da omissão. A omissão do Flávio Dino é o grande ponto nessa questão, é a grande questão aqui que pode ser uma vantagem para a oposição. Enfim, muita gente tinha muita expectativa com essa CPMI, muita gente esperava que fossem investigados, infiltrados e não sei o que lá, mas isso não vai acontecer, gente, isso aí não tem sustentação para isso. Ah, tinha três pessoas que possivelmente eram infiltradas e coisa e tal. Três pessoas? Três pessoas, uma massa de um monte de gente, não faz nenhuma diferença isso no final das contas. Então, infelizmente, é aquilo que eu já tinha previsto mesmo, não vai ser muito bom para a oposição isso daqui, mas o pior é justamente a escolha da relatora. Acabou ficando a Elisiane Gama, que é a governista, amiguinha do Flávio Dino, ela vai barrar tudo, não vai conseguir investigar nada. Essa comissão é natimorta, não vai fazer nada no final das contas. O presidente, que é o Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, ele é do União Brasil, que em tese pode ser da oposição, mas é da União Brasil da Bahia, que é mais tendente para o governo também. Então, eu tenho maus presságios sobre essa CPMI do dia 8 de janeiro. No final das contas, eles já adiantaram que a Elisiane Gama vai apresentar o plano de trabalho na reunião da próxima semana e que ela pretende começar estudando quem financiou os atos, quer estudar o caso do quebra-quebra que teve em Brasília na posse do Lula, quer estudar o caso da bomba do aeroporto, vocês lembram do pessoal lá dos quartéis que fez uma bomba no aeroporto de Brasília, uma coisa sem lógica nenhuma, e também quem financiou isso tudo no final das contas. Ou seja, não tem nenhum plano de estudar a omissão do Flávio Dino, que é o ponto central, que é o que acrescentaria à oposição. Enfim, o Arthur Maia também falou que vai fazer todos os trâmites dentro do processo democrático, que a comissão se dedicará a esclarecer fatos e não confirmar narrativas. Ou seja, já mandou recado para a oposição dizendo esquece, não vai ter nada. Vamos ver, o Magno Malta, a única esperança que a oposição tem nisso é o Magno Malta que ficou com a segunda vice-presidência da comissão, então ele está fazendo a força para criar uma sub-relatoria, para criar um grupo dedicado a investigar a omissão do Flávio Dino nessa história toda. Se ele tiver sucesso nisso, pode ser que saia alguma coisa aí, mas vocês sabem, é pouco provável. Por quê? Porque o governo também tem a maioria na comissão. É incrível, num congresso que a maioria é da oposição, o governo conseguiu colocar nessa CPMI maioria governista. Um absurdo. Como que conseguiram fazer isso? Teve ajuda aí, o próprio Arthur Lira deve ter ajudado nessa história de botar maioria governista nessa CPMI, infelizmente, no final das contas. Bom, aqui, o Magno Malta pediu que os encontros sejam pelo menos três vezes por semana e que sejam criadas sub-relatorias para atender a todas as linhas de investigação possível, mas é possível que isso aqui não saia. A mesa é muito a favor do governo. Dos 32 membros da CPMI, 21 são favoráveis ao governo. Então é uma maioria e é uma maioria ampla a favor do governo. Infelizmente, o mais provável é que não saia nada daqui. A coisa também é aquilo que eu falei para vocês, né? O governo também está achando que não que nós vamos atrás de financiadores e não sei o que lá. Isso eles não vão conseguir fazer grandes coisas também. Não tem lógica isso daí. O que tinha, que podia ser explorado desse evento contra a oposição, contra a direita, já foi explorado, então não faz diferença nisso daí. Realmente, mais uma surra que nós tomamos aqui no Congresso a instalação da CPMI. Resta a esperança que pelo menos eles não conseguiram trocar a presidência, né? A base governista queria mudar a estratégia e assumir o comando da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, né? Ou seja, por quê? Porque a relatoria é importante? É. Porque a relatora é quem vai elaborar o relatório final da CPMI. Mas a gente sabe que essas CPIs, CPMI, no final não quer dizer nada isso, né? Aquele relatório final não quer dizer nada. O importante da CPI é justamente os depoimentos, é chamar testemunha, é chamar gente, botar imprensar o pessoal ali. Isso que faz diferença no final das contas. Por quê? Porque isso acaba saindo na mídia, saindo nas redes sociais. Então, isso que faz diferença. O resultado final, o relatório final, meio que é o que você viu na CPI lá da pandemia, né? O resultado final mesmo não deu nada. Ficou jogado numa gaveta lá, não saiu nada dali. Agora, o que importou pra todo mundo ali, tanto pra oposição quanto pro governo, foram as entrevistas, os depoimentos e coisa e tal. Isso vai acontecer. Vai ter depoimento que vai ser de interesse da oposição? Vai ter. Alguma coisa pode sair ali? Pode. Pode ter coisa que vai sair ali contra o governo. Eu não tenho dúvida nenhuma. É por isso que o governo não quer. Porque o governo sabe que a chance que tem é sair coisa contra ele. Coisa a favor dele não vai ajudar em nada. Ele já está com o máximo, já ganhou o máximo de reconhecimento que teria nesse caso, né? E eles queriam, então, abrir mão da relatoria, abrir mão da Elisiane Gama, né? Para pegar a relatoria do Arthur Maia, mas não conseguiram. E também o Marcos Duval, que é parte dessa CPMI, ele já falou que vai ao Supremo por quê? Porque ele considera que a Elisiane Gama tem conflito de interesses, né? Porque ela é amiga pessoal do Flávio Dino, ela é muito ligada ao Flávio Dino, e o Flávio Dino é uma das pessoas que a oposição pretende investigar nessa CPMI. Vai sair alguma coisa disso? Não, não vai. O STF não vai querer se meter nisso daí, ele vai dizer que essa é a coisa interna da câmera, e como a câmera já decidiu dessa forma, não vai ter mudança nenhuma, né? No final das contas é isso. Mas, enfim, o pessoal reclamou porque ela é amiga do Flávio Dino, e o Flávio Dino vai ser um dos investigados, e certamente ela vai tentar blindar o Flávio Dino o máximo possível, mas pelo menos eles não pegaram a presidência, porque a presidência é que faz diferença. É a presidência que decide quando é que vai votar os requerimentos, pode segurar requerimento, então a presidência tem muito mais poder nesse caso. E o Arthur Maia, ele é mais ligado ao governo? É, mas não é tanto assim quanto a Elisete Gama, né? Então, pelo menos não ficou tão... A pior tragédia que seria eles assumirem a presidência não vai acontecer, mas ficaram com a relatoria, pelo menos, né? Bom, e além disso, o próprio governo Lula sofreu algumas baixas na CPMI. A Elisete Gama nem seria a responsável, eles queriam botar o Eduardo Braga, que tem muito mais experiência nisso, queriam também o Otto Alencar lá, o pessoal queria sair, o Omar Aziz, queriam botar o Omar Aziz, o Omar Aziz desistiu da CPMI, o Eduardo Braga também desistiu da CPMI. Por que eles desistiram? Por essa estratégia que eu estou falando para vocês, para o governo. Ele não tem nada a ganhar nessa CPMI. Ah, vai falar que o pessoal quebrou as coisas, que é um absurdo, vai apontar os financiadores dos movimentos e coisa e tal. Mas isso tudo a gente já sabe, já tem essas informações todas. O Alexandre de Moraes já investigou isso tudo, já botou tudo para a imprensa também. Entendeu? Não é que eles não possam pegar coisas sérias, é que o que eles pegaram já é conhecimento público, já tem isso. Quem pode realmente fazer a diferença é a oposição. E por isso o Omar Aziz pediu para sair, o Eduardo Braga também, e mais um monte de gente, né? Até o próprio Renan Calheiros não quis entrar nisso daqui também. Eles também chamaram ele para fazer parte. Então, no final das contas, quem está do governo ali de mais forte é Eliezer Gama mesmo e o Otto Alencar. Foram os dois do governo que ficaram na CPMI aí de mais fortes, né? Houve também a questão de que o Janones queria participar da CPMI, o governo excluiu ele. Por quê? Porque o Janones daria muito peso para essa CPMI, acabar dando muita audiência para a CPMI, o que não é o que o governo quer. Por mais que o Janones fosse fazer isso, batendo no Bolsonaro, batendo nos bolsonaristas, e acabar dando muita imagem nisso daí, o governo quer esconder essa CPMI, né? Enfim, é isso daí. O bastidor traz aqui a informação da virada do governo. O governo conseguiu colocar o Randolfo Rodrigues, vai estar lá também, e o Fabiano Contarato também. Enfim, vai ter um monte de gente da oposição lá. Vão ter 21 pessoas do governo contra 9 da oposição no final das contas, 11 da oposição no final das contas. 21 a 11. Uma diferença significativa. Não estou esperando muita coisa aqui na CPI do 8 de janeiro. O próprio pessoal aqui fala que o esvaziamento da comissão mista fez a oposição mirar na CPI do MST. A CPI do MST está bem mais interessante realmente para a oposição nesse momento, né? Sendo que algumas coisas interessantes tem aqui. Olha só. O major da PM disse aqui num grupo de conversa que na primeira manifestação é só deixar invadir o Congresso e coisa e tal. E, de novo, provavelmente ele falou isso mais em tom de brincadeira e qualquer outra coisa, mas agora ficou uma coisa crítica para ele. Ele acabou sendo preso para isso. Um major da PM lá de Brasília. Agora, aí que está. É o que eu falo. Isso aqui joga a favor da tese da oposição, na verdade. Por quê? Porque o pessoal deixou acontecer mesmo. Foi de propósito. Deixaram acontecer enquanto o governo tinha a obrigação de cuidar, de evitar que isso acontecesse, né? Houve omissão nesse caso, claramente. Eu acho que está claro para todo mundo que houve omissão ali nessa invasão da Praça dos Três Poderes, né? Isso daqui joga a favor... É o tipo da coisa que eu falo. O governo não tem o que ganhar mais com isso. A oposição pode ganhar alguma coisa em cima disso daí. Vamos ver até onde que vai essa CPME do dia 8 de janeiro. Vai ser um desafio para a oposição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.